Sou Carlos, esse é mais um estudo semanal da língua chinesa, Os Analetos de Confúcio, a partir das interpretações do professor Simpson Rock, de Singapura, e um estudo que acontece sempre de quarta-feira, às 20 horas, e fica gravado aqui no IGTV, na página aqui, e também depois a gente sobe no YouTube, então a gente tem esses dois, fica gravado no Instagram e fica gravado depois no YouTube. E a gente agradece a presença de quem vai acompanhar hoje, e a presença da Carolina. Ok, boa noite pessoal. Bom, eu também agradeço a sua presença, Carlos, e eu queria fazer o agradecimento ao professor Simpson Rock, que propôs esse trabalho, que a gente chama de Mestre Sim. Os nossos tradutores, a Lúcia Helena Nobre Souza e o Tien Kien Lin. E o grupo, só um pouquinho que tem uma gata aqui. E o grupo do Mestre Sim de Piracicaba e de Jundiaí, que sempre nos apoiaram nesse trabalho. Então, obrigado. E a todo mundo que está aí nos assistindo. Gratidão. Muito bom. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Muito bem. Chang Kang perguntou a Kung Po Yu, filho de Confúcio. Tem escutado de Confúcio algo diferente? Kung Po Yu respondeu, não. Uma vez que ele estava sozinho, de pé no pátio, eu apressei o passo e passei por ali. Ele disse, já estudou os poemas? Eu respondi, ainda não. Ele então disse, se não estudar os poemas, não terá meio de se expressar. Eu te retirei, eu me retirei e fui estudar os poemas. Certo dia, ele estava novamente de pé, sozinho no pátio. E eu apressei o passo e passei por ele. Passei por ali. Ele disse, já estudou os ritos? Eu respondi, ainda não. Ele disse, se não estudar os ritos, não terá meios de se estabelecer. Eu me retirei e fui estudar os ritos. Essas são as duas coisas que eu vi. Chang Kang retirou-se e, alegrando-se, disse. Perguntei por uma coisa e aprendi três. Aprendi sobre os poemas. Aprendi sobre os ritos. E ainda aprendi sobre quanto um homem virtuoso é distante de seu filho. Bom, a explicação do mestre Sim para essa frase é que quando Chang Kang disse que Confúcio é distante do seu filho, ele quer dizer que mesmo que aquela pessoa seja o seu próprio filho, Confúcio trata o seu filho da mesma forma como ele trata qualquer outro aluno que precisa ser educado. Ele não permite que o sentimento de pai e filho aproxime demais os dois, ao ponto de ele negligenciar a educação que ele deve dar para esse filho. Um professor, quando está dando aula dentro de uma escola, precisa educar o filho da mesma forma que educa seus alunos. Porque senão, se ele considerar o filho só como filho, aí ele vai ser sentimental demais. E então esse filho não consegue obter educação. Lembrando que aqui ele sempre está falando de educação de virtude. Ou seja, o pai precisa dar educação de virtude para o seu filho. Então, nessa história, esse Shen Gan, que era o discípulo de Confúcio, Confúcio, encontrou o Konbui, que era filho de Confúcio. E aí disse, você ouviu de Confúcio alguma orientação especial? Encontrou, aí ele disse, você ouviu de Confúcio alguma orientação especial? Aí o Boyu falou, não. Então, Shen Gan fez essa pergunta porque as pessoas pensavam assim, você é filho do Confúcio, com certeza ele vai te dar alguma orientação especial. Aí o Boyu falou, está bom, vou te dar um exemplo. Aí o Boyu falou, está bom, vou te dar um exemplo. Teve um dia em que o Confúcio estava lá, num lugar, e eu passei por ele. E ele me perguntou, você já aprendeu os poemas? Ele disse, não. Então, o Confúcio me explicou. Se você... Então, ele, o Confúcio, explicou. Peraí que eu estou me perdendo, tem uma gata aqui que está fazendo travessuras. Vamos lá. Vou começar de novo. Confúcio falou, você já aprendeu os poemas? E ele disse, não. Então, ele, o Confúcio, me perguntou. Se você não aprende sobre... Me explicou. Se você não aprende sobre os poemas, você não vai saber se expressar. Você não vai aprender uma linguagem para expressar o que está no seu coração. E, realmente, ele foi estudar os poemas. Depois de uns dias, Confúcio estava lá e ele passou. E aí, então, o Confúcio perguntou, você estudou o livro dos ritos? Ele falou que não. Se você não aprende o livro dos ritos, você não consegue estar estabelecendo a sua posição na sociedade. Então, por que, naquela época, se valorizava muito os ritos? Se você não conhecia o livro dos ritos, na sociedade você também não tinha posição. Então, o filho do Confúcio foi aprender o livro dos ritos. Daí, então, o filho do Confúcio falou. Foi isso que eu ouvi, essas duas coisas. Foi isso que eu ouvi, essas duas coisas. O que significa isso? Que mesmo que ele seja meu pai, eu também não ouvi nada de especial. Se sim, então, também só foram esses dois conhecimentos que ele me aconselhou que eu fosse buscar. Schengen, depois que eu ouviu isso, ficou feliz. Eu só fiz uma pergunta, que foi essa. Você obteve algum conhecimento específico? E ele já obteve três informações daquilo. Primeiro, a importância de aprender o livro dos poemas. Segundo, a importância de aprender o livro dos ritos. E terceiro, que era o que ele tinha compreendido. Um homem virtuoso, que era Confúcio, também não mima o seu filho. Ele também educa o seu filho. Agora, o meu comentário sobre essa frase, sobre a explicação do mestre Sim, é que mimar aqui, no meu entender, seria no sentido de colocar um excesso de sentimentalismo na educação do próprio filho, ao ponto de negligenciar uma educação que seria saudável para essa criança, para esse jovem. Às vezes, os pais têm a intenção de educar os seus filhos, mas acabam deseducando-os. Mas acabam deseducando-os, por não saberem como educar. De fato, nós não aprendemos naturalmente a ser bons pais e boas mães. Não aprendemos a educar os nossos filhos. E se não formos em busca de orientação neste sentido, vamos repetir os mesmos erros que foram cometidos na nossa própria educação. Então, aliás, foi essa questão que me levou inicialmente a fazer um curso de pedagogia Waldorf. Eu pensava, meu Deus do céu, se eu tiver filhos, eu não vou saber nem o que fazer. E durante esse curso que eu venho fazendo, um dos professores, o Peter, ele comentou que frequentemente ele dava uma palestra numa escola e o título dessa palestra era mais ou menos assim, pai na escola é praga. Então, e a palestra dele sempre lotava. E ele falava justamente sobre a necessidade de todos cuidarmos da educação, pensando no que será melhor para todas as crianças e não apenas no que será melhor para o nosso próprio filho. Então, voltando à frase, o Confúcio, ele tinha essa clareza. Ele não dava uma melhor educação para o Kong Bui só pelo fato de ele ser o seu filho. A educação que Confúcio dava para ele era tão valiosa quanto a educação que ele dava para os outros alunos. Muito bom. Eu não tenho um comentário para essa frase, ela já está longa, né? Os dois comentários aí já foram, eu acho que já foram legais aí. Eu acho que a gente pode passar aí para a próxima frase. Ok. E que também para mim é uma fase meio longa, carregada, então... Tem muito detalhe ali, né? Tem muitos detalhes. Essa frase aqui de agora, ela também tem alguns detalhes. Essa aqui eu quero chamar uma atençãozinha aí. Mas a outra, ela tinha muita coisa, então... Então... Demora um pouquinho, né? Essa daqui é um pouco mais simples, então eu acho que dá para a gente ficar um pouquinho mais. Então vamos lá, gente. Se alguém tiver algum comentário também já, ou não, a gente já vai passando aqui. Muito bem. Nossa próxima frase. Confúcio diz... Estude literatura intensamente. Modele-a com os ritos. E é improvável que você se extravie, se equivoque. Bom, a explicação do mestre Sim para essa frase é... Ele diz que essa tradução não está muito correta. A primeira frase fala sobre... A primeira frase fala sobre a literatura. A qual está relacionada ao conhecimento de homens santos do passado. Não é qualquer literatura. Não é qualquer livro. É toda a literatura de todos os textos de virtude dos homens santos do passado. E ele fala sobre utilizar os ritos para conter a nossa própria conduta. Assim, você não vai se desviar tanto da verdade. Você não irá contra a verdade. Você deve aprender cada vez mais coisas, mais textos dos homens santos, justamente para conhecer cada vez mais da verdade. Essa parte é aberta. Vá aprender. Mas em relação ao cultivo, então recolha-se. Use os ritos para conter a si mesmo. O conhecimento você não deve restringir. Mas a conduta sim. Assim, você não irá contra a verdade. Você não irá se separar tanto da verdade. As pessoas hoje aprendem muitas coisas. Mas elas não sabem conter a si mesmas. Por isso, elas se tornam arrogantes e relaxadas. E assim, elas vão contra tudo aquilo que elas estão aprendendo. Bom, o comentário do mestre Sim vai até aí. Aí eu fiz um pequeno comentário também sobre essa frase, sobre a explicação dele. Em relação aos ritos, quando o Confúcio fala de ritos, eu relaciono os ritos com o respeito. Para mim, a base daquilo que o Confúcio chama de rito é o respeito. Então, eu acredito que uma pessoa que tem muito conhecimento, ela pode cometer muitos erros se ela não tiver um profundo conhecimento sobre o respeito que nós devemos ter por todas as pessoas, né? Por todos os seres e por todas as coisas. Por todos os seres, olha. Também, né, Rapunzel? Ai, meu Deus do céu. Tá uma carência hoje que eu vou te falar, viu? Já finalizei, Ricardo. Tudo bem. Então, essa aqui eu vou comentar um pouquinho também, mas eu não vou comentar muita coisa. Bom, enfim, né? Vamos ver o que é que sai. Essa frase aqui, gente, a gente tem aqui, ó. Não aparece na tradução aí que a gente tá usando aí agora, né? Foi usado. Opa, deu uma travada aqui. Não aparece, mas aqui tá, ó. Jun Junzu. Tá vendo? O cavaleiro, o homem virtuoso, né? Traduções que o pessoal gosta aí. Tá aqui, ó. Mas ele não aparece na frase, tá vendo? Estude literatura intensamente. Não aparece. Outra coisa também é esse daqui, ó. Esse termo aqui, ó. Poshue. Esse daqui é o que geralmente o pessoal traduz aí por erudito, estudioso. Ou que vão ser os futuros acadêmicos aí, né? No período aí da chamada China imperial aí, vamos dizer assim, né? O pessoal vai chamar de pocho esse daqui. Os acadêmicos lá e tal. Então aqui, a tradução aqui fica meio... Fica assim, enfim, né? Dá pra traduzir de vários jeitos aí. E outra coisa também é esse daqui, ó. Esse daqui é o que tá traduzido aí por literatura. Esse eu também não vou mexer não hoje. Os outros eu não vou mexer porque, pelo menos o homem nobre aqui, não vou mexer hoje porque a gente já falou isso daí várias vezes aí nos outros estudos e tal. E o Shui também não, né? A gente já mexeu com ele antes. E o Wan aqui, que foi traduzido por literatura, eu também não vou mexer porque a gente tem aqui, tem o... Se vocês quiserem procurar por aí, aí no Instagram mesmo ou em outras redes sociais, tem um podcast que é do Caleb, chama Pi Inial, do livro. Então, nessa página ele publicou um podcast inteirinho, só sobre esse termo aqui, Wan, que a gente traduz aí geralmente por literatura. Então, eu acho legal vocês darem uma olhada lá. Por isso que eu não vou mexer nisso daqui hoje também, não. A gente pode mexer outro dia. Esse daqui também, ó. Esse daqui é o Li. O Lizinho aqui, ó. Que é a tradução por ritos. O geralmente ritos. Então, não lembro se tá aqui na tradução. Tá. Olha lá, ritos. Os dois tá, né? Literatura e ritos. Tá lá. O estudo e tá também. O homem nobre não tá. Então, esse Li aqui, eu também não vou comentar ele hoje, porque amanhã a gente vai ter uma live aqui na ilha chinesa, que é exatamente sobre um dos autores aí da história da China mais importante. E que exatamente nesse autor, né? Que é o Shunzi. O mestre Shun. Pra ele, né? No pensamento dele, assim. Esse Li aí, né? Que a gente tá comentando aqui agora. O Li. Ele é super importante. Importantíssimo. Então, a gente vai... O Matheus, ele vai falar um pouquinho disso daqui. Ele vai acabar falando um pouquinho disso daqui pra gente amanhã. Então, do Li aqui, né? Dos ritos aqui. Então, eu... Eu tenho tempo não falar também desse daqui hoje. Então, eu não vou falar nem do Wan aqui da literatura e nem dos ritos também hoje. Porque a gente tem... Porque tem esses dois... Essas duas referências que eu tô dando aí que o pessoal vai falar mais, né? Então, é por isso que eu não vou me deter neles hoje, não. Então, o que eu pretendo fazer aqui, mais ou menos, é o seguinte. É dar um destaquezinho aqui. Deixa eu só ver aqui. Esse negócio fica na frente. Vamos ver. Tá. Então. Nessa frasezinha aqui, o que eu queria destacar nela, assim. É o seguinte. Esse termo aqui, ó. Esse daqui. Que é o YUE. E eu acho que também esses dois... Acho que esse final aqui também da frase, né? Esse daqui também. E é... Deixa eu ver aqui o FU. Aí depois você tem o PAN e FU. Esse daqui de cima. Esse primeiro aqui. Esse daqui, ó. Eu acho legal destacar um pouquinho esse daqui. Porque esse daqui é o... Geralmente o pessoal traduz por... Vamos dizer assim por... Sei lá. Pode traduzir por balança. Equilíbrio. Alguma coisa assim. Dentro dele ali, nos elementos dele ali, tem um elementozinho lá que liga, sabe? Ligação. Da liga. Aquilo que liga. Alguma coisa assim. Nesse daqui. No YUE aqui. Então. Daí quando vem a frase toda aqui. Aí, por exemplo. O homem nobre... Que estuda intensamente na literatura. Então. É assim. Esse aqui não traduz agora. Mas aqui. Aí aqui, ó. De acordo com os ritos. E esse daqui é um possessivo, vamos dizer assim. De acordo com os ritos. Com liga. Vamos dizer assim. Com ligação. Ligação com o quê? Com o estudo aqui intenso da literatura. Então. É como se estivesse falando assim. Se você estuda intensamente a literatura. E age de acordo com os ritos. Mas em ligação. Sabe? Uma coisa ligada na outra. Você não desconsidera nem o... Você não fica só na literatura. E você também não fica só no... Rigoroso com os ritos. Você não apenas segue os ritos. E nem também apenas... Segue intensamente a literatura. Então. Você tem aqui. Você faz uma balança entre os dois aqui. Vamos dizer assim. Uma balança. Uma ligação entre os dois. Então. Quer dizer. Você não age separadamente. Você não separa nenhum dos dois. Então. Isso que eu estou falando. Não é nenhuma novidade. Dentro do que a gente já está expondo aqui. Faz um tempo aí. Eu. Da minha parte. Obviamente. Daí. O resto da frase aqui. Daí vem. Tipo. Pode. Aqui. Sei lá. Pode traduzir por também. Ambos. Alguma coisa assim. Daí pode. Junto aqui. Vamos dizer assim. Dá para traduzir por pode. Esse aqui o não. Esse aqui é um nãozinho. Pelo que eu entendi. Esse não aqui. Ele é um não assim. Tipo. Puh. Sabe. Aquele nãozinho que separa assim. Não aquele não. Puh. Lá da expressão. E. Alguma coisa assim. Que a gente já viu aqui também. Sem discriminação. No ensino e tal. Esse pu aqui não. Ele é parecido com o pu. Ele é um nãozinho assim. Que separa. Então. Ele está separando. Falando que não. Tipo. Não o que? Então. Esse pan. Aqui que eu queria destacar. Que vamos dizer assim. Não. Esse não aqui. Ele. Talvez. Ele possa ser traduzido aqui. Por assim. Limite. Sabe. Aquilo que está no limite ali. Assim. Vamos dizer assim. Então. O não aqui. Para indicar assim. Não limite. Sabe. Assim. Para deixar bem específico aqui. Talvez é isso que esteja. Querendo dizer aqui. Especificando aqui. Definindo aqui. Já sabe. Aquela. Porque a gente já veio discutindo. Apresentando aqui. Um tempo. Já há um tempo aqui. Então. Então. Assim. Aí o resto aqui. O resto aqui. Aparentemente. Está assim como. Uma pontuação. Assim. Esses dois aqui. Estão servindo como pontuação. Por exemplo. A gente vê aqui. O ponto de exclamação. Que a gente usa por aqui. Mas assim. No chinês clássico. O ponto de exclamação. Sejam os dois juntos aqui. Assim. Vamos dizer assim. Mais ou menos isso. Pode ser que não. Porque assim. Porque esse daqui. Ele pode ser traduzido. Assim como. Sei lá. Pessoas. Trabalhadores. Alguma coisa assim. Então. Dependendo do jeito que você. Do jeito que você pegar aqui. Se você não estiver esperto com as regras gramaticals. Vamos dizer assim. Você vai estar. Não sei né. Pelo menos essa é a minha impressão. Você vai poder. Cair numa tradução assim. Tipo. Se você estudar a literatura. Em. Vamos dizer assim. Sem se separar. De. 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 Ver os ritos. De seguir os ritos. Você não. Se limita. A um. Sei lá. Um trabalhador do campo. Um trabalhador rural. Alguma coisa assim. Então se você traduzir assim. Aí você vai estar assim. Botando o. O. Confúcio. Falando assim. Sabe. Justificando. Uma. Uma elite. Uma elite. Sabe. Justificando. Que tem alguém. Que tem que estar ali. Acima do. Dos outros. E os outros lá. Que trabalham. Para manter aquele que está para cima. Sabe. Hierarquia social. Vamos dizer assim. Então para mim. Nessa frase aqui. Não é. Não me parece. Essa. Estou me repetindo aqui. Mas não me parece. Isso daí não. Até porque também. Aqui na tradução. Já está. Está. Tem um sinalizando aqui. É improvável. Que você se extravisse. Que você se equivoque. Então aqui. No. 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 No chinês clássico. Então. Seja. Tipo. Você. Você. Não pode. Ficar no limite. Você não pode ficar limitado. Então. Esses dois aqui. Eles funcionam. Estão funcionando aqui. Pelo menos. É o que. É o que. A fonte. Que o pessoal. Transcreveu. Digitalizou. Tudo mais. Por. Está esse ponto de interrogação aqui. Interrogação não. Desculpa. Esse ponto de exclamação aqui. Então. Quer dizer que. Essa parada. Esses dois aqui. Eles estão funcionando. Então. Como. Com uma pontuação aqui. De exclamação. Então. No geralzão da frase aqui. Então. Sei lá. Eu podia. Entender. Mais ou menos assim. A pessoa exemplar. Que estuda intensamente. A literatura. De acordo com os ritos. Sem separar. Essas dimensões. Ela não pode. Ela não pode se limitar. Ela não vai estar limitada. Então. Ela está sempre. Esse não limitado. Ele nunca está estático. A pessoa que não. Se não. Não fica parada. Sabe. Nem no tempo. Nem no local. Nem nada. Nem na vida. Nem nada. Ela. Acompanha. A mudança. E ela muda. Então. Ela não. O limite. Então. Ela não tem esse limite. De parada. De estático. Então. Age de acordo com. Aquilo que muda. Tudo mais. Ressaltando também. Né. Que. Sempre aquele. Né. Sempre esse. Tiezinho. Aqui. Que tem no. No. Jun. Que é o que indica movimento. Aqui. Então. O que vocês acham. Dessa. Dessa. Minha. Impressão. Dessa. Minha viagem. Aqui. Vamos dizer assim. Né. O que vocês. Me diriam. Sobre isso daí. Então. O meu comentário. É mais ou menos. Esse daí. Só isso que eu queria falar. Até. Né. Sobre isso daí. Eu acho que eu acho que tem comentários aqui, né? Sim. Só um minutinho aí, gente. O Marcelo comentou. As duas frases de hoje falam da importância dos textos clássicos. que sendo sempre os mesmos, são capazes de ensinar sempre algo novo. E depois. Fiquei com vontade de ler o livro dos ritos e o das odes. E depois ele falou. Tem alguma frase em que o Confúcio fala dos gatos? Eu nunca vi nenhuma que ele fale dos gatos. Mas. Esse livro dos ritos e das odes. Então, né? Essa pergunta que o Confúcio fala dos gatos. Essa não. Essa eu vou ficar devendo. Não. É porque o Rapunzel tá aqui. Sim. Sim. Enfim. O livro dos ritos e das odes. Esse das odes acho que é o da música, né? Que chamam que é o da música também. Eu também nunca tive acesso a eles. Não, o das odes não é da música, não. Você teve acesso já, Carlos? Não. O livro das odes é o livro da poesia. É. Da poesia. Então, essa pergunta dos gatos aí, Marcelo. Onde você vê falando de gato, cachorro, galinha, essas coisas, é no Drunk. Lá você vê isso daí bastante. Viu e né, você tá aparecendo lá. Sempre estão por lá. Agora no Confúcio aqui é mais difícil, é parecível. Até agora, vou falar que não tem porque eu não vi. Ah, sim. Deu pra perceber o porquê da pergunta. Mas lá no Drunk, lá você pode dar uma folhada lá que você vai trombar com um gato por lá. Isso aí é o cachorro, né? Enfim. Os animais estão mais presentes lá. Isso eu garanto. A outra pergunta eu já esqueci. As duas frases de hoje falam da importância dos textos clássicos. Que sendo sempre os mesmos, são capazes de ensinar sempre algo novo? Então, essa pergunta aí é uma pergunta que... Sabe o Han Yang que eu citei no estudo passado? Que eu usei o comentário dele lá pra interpretar uma passagem do Analetos? Então, na época do Han Yang, tinha lá um... O pessoal tava debatendo isso daí. São capazes de ensinar sempre algo novo? Ou seja, os clássicos, eles são esgotáveis? A gente consegue esgotar eles? Assim, na verdade, a discussão do Han Yang, do Goxian e do... Eu não lembro o nome do outro agora. Eles, do Ampi, esse pessoal aí. Ali da época do final da Dinastia Han, né? Final da Dinastia Han pra... Os pelos dos três reinos ali, né? Wei, Jin e Shu. Aquela... Mais ou menos aquela época ali. Então, aquela turma, ele tava discutindo ali sobre a linguagem. Sabe? Se você consegue esgotar o sentido de uma palavra, por exemplo. Tipo, no sentido da palavra, você consegue esgotar ela? Então, vai ter o pessoal que achava que sim, que dá pra você esgotar, sim. Então, logo a gente conclui que não... Os clássicos acabam. Chega uma hora que ele não vai dar uma coisa nova pra gente, assim. Então... Então, ali os caras já estão discutindo já essa pergunta. Por exemplo, o Han Yang, ele... O pessoal entende que a posição dele é que não. Não esgota, não. A linguagem, a palavra, né? No caso da palavra, assim, não esgota, não. Ela não esgota. Eu acho que também... Porque o entendimento dele é que, assim, tipo... Estamos em movimento. Então, um... É difícil de... Seria difícil esgotar a palavra, então, né? Porque a palavra já tá em próprio movimento, né? Então, já vai produzindo mais sentido. Então, como é que você vai esgotar o negócio? Não sei. Então, essa pergunta do Zito aí, o pessoal já... Já discutiu isso daí, já faz uns dois mil anos, já. Não sei se eu respondi legal. É, ele falou... Ok, já peguei. Ele perguntou como se chama esse outro autor. Se puder escrever aqui no comentário... O Xuanzu, né? O qual autor? O que eu falei aqui? Você falou do... Do Xuanzu, não foi? Ah, o Xuanzu. Ah, mas a gente tem uma live aqui só sobre o Xuanzi. Ou o Xuanzé. Ah, Xuanzi. Ou o Xuanzu. O pessoal já tá ligado. Deve estar ligado já. Opa, minha câmera aqui tá um tanto... Bom, acho que... É isso, né? É, pra hoje a gente tinha separado essas duas frases só, né, Carlos? Então, tem uma terceira. Se você achar que dá tempo, comentário. Se você achar que... Temos... Estamos com 40 minutos. Teria mais aí uns 15... Um pouquinho mais de 15 minutos. Se você achar que dá. É, na verdade eu não trabalhei a terceira. Entendi. Então, a gente fica por aqui hoje, gente. Se você tiver mais alguma outra questão... Ou alguma discordância... Manda aí. Acho que hoje a gente... A gente tá mais devagar hoje. Temos um comentário aqui. Marcelo diz... É o Xuanzu da grafia antiga, né? É esse aí mesmo. Esse é o Xuanzu da grafia antiga. Exatamente. Grafia nova. Vou pôr ela aqui, então. Opa. É esse daí, ó. É, assim... Vou falar uma coisinha meio rapidinha. Esse tema das grafias aí... Isso tem um probleminha. Das grafias. Se a gente ficar nessas duas... Nessa grafia que você colocou aí... Ou em outra grafia, né? Que é o Transcend. Com T, S e acento no E. Trans, é? Se você ficar só com essas duas aí... É perigoso que você não... Se você for procurar na internet... Nas palavras-chave... É perigoso você não achar... Sei lá... Alguma pesquisa... Alguma determinada pesquisa... Que o pessoal usa só... Essa última grafia aí... Do Z aí que eu coloquei. Isso é um problema... Isso é uma coisa que eu... Que, assim... Por experiência própria... Sabe? Isso é um... Se você ficar só em uma aí... Limita-se a achar as outras. Achar outros trabalhos... Sobre o mesmo autor... E o mesmo livro. Então, tem esse probleminha aí. E não é só com esse autor, né? Outros também, né? O que menos dá problema... É o Confúcio. Porque tá muito, assim... Estabelecido essa... Humanização... Latinização... Sei lá... Confúcio, né? Esse aí tá... Tá mais sossegado, assim... Dificilmente a gente muda, né? Então... Por mais que não seja... Correta e tal... Isso aí já é mais embaçado. Mas agora... Os outros autores... Os outros aí sofrem um pouquinho. Um pouquinho. Então... Até no cartaz também... Pra anunciar aqui na... Na página... Aí eu vou colocando... Ou no cartaz... Ou na descrição... Outras... Outras grafias dos nomes, né? Que são sistemas de... Transliteração... O pessoal fala... Aí... A gente tem esse probleminha aí... Ainda. Temos esse problema ainda. Ainda mais aqui, né? No Brasil... Que o negócio tá... Agora que tá começando a dar um... Um passinho... Além do que... Tava dando antes. Entendi. É por causa da grafia dos livros antigos... Que tem aqui. Pois é. Tem... Tem isso daí. Então... É um... Um... Vamos dizer assim... Um... Um aspecto aí pra ficar esperto, né? Esse é um negócio pra ficar esperto. Não só nos clássicos... Chineses antigos... Os mais novos é pior ainda. Pior ainda. É bem pior. Se achar aqui e ali... É pior. E nos clássicos indianos também... Você tem várias transcrições... Do sânscrito lá... As humanizações... De antes... Agora tá mais... Talvez esteja mais estabelecido. Agora mais é. É um problema também. Dá problema também. A transcrição... Assim... Atrapalha a gente. Dá uma bagunçada. Você fica meio perdido também... De achar aqui e achar ali. Então... Meio... É embaçado também... Esse lado aí. Então... Essa é uma coisa que eu não tenho uma resposta... Assim... Uma solução. Porque... A gente debate por aí... Até hoje... Estamos conversando sobre isso daí... Ainda não chegou numa... Né? Numa... Para quem pesquisa na área... Só de China... Já sabe. Pinyin. Ponto final. Você procura pelo Pinyin... E assim vai. Aí resolve. Agora... Para quem não estuda isso especificamente... É só acha um pouquinho. É isso. Bom... Acho que é por isso... Por hoje... Acho que é... Você acha, Carol? Pessoal, não tiver mais nenhuma observação? É. 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 Bom... Então... Boa noite, Carlos. Boa noite para todo mundo. Beleza. Obrigada pela audiência... E pelos comentários. E a gente se vê então na quarta que vem. Maravilha. Confúcio disse... Estude as novas formas de transiteração. É uma dica. Valeu, CPDV 5501. Até a live da manhã também. Valeu, gente. Até mais, hein? Até.